Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa a sorrir e no vestir sempre a erosa. O branco pão da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Ora, ai senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das loiales creais, das festas, das celulares posições, dos populares brilhões rapidais, que já não voltam mais. Lisboa, torre de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a cantar e a dançar. Fiquei contente, o teu semblante se retrata, do azul cristalinho do tejo. Ora, ai senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das loiales creais, das festas e das loiales creais, das loiales creais, das loiales creais, que já não voltam mais. Fiquei contente, o teu povo de outras eras, dos cinco reis das loiales creais, 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 que já não voltam mais. Obrigado.